Muito cuidado com esse emblema do sapinho segurando uma faca, eu não tenho certeza se ele tá segurando uma M9, mas muito cuidado com esse emblema, eu tenho motivos pra desconfiar que a China está por trás de uma manipulação de preço desse pet, o sapo com a bioneta, ou Bionet Frog em inglês. Eu já vou entrar em mais detalhes da origem desse pet, mas se a gente analisa aqui galera, o preço desse item era cerca de R$80,00 durante toda a sua vida, tira lá no comecinho que ele chegou a custar menos, menos de R$20,00, mas desde a metade de 2022 esse item estava custando R$80,00, quando no último mês a gente viu um salto aí de R$114,00 pra R$1.150,00, estamos falando de um item que valorizou vezes 10 em um mês cara, nada, 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 sobe 1000% sem ter uma correção logo depois, então muito cuidado, não compre esse item agora. Ei você, você quer ganhar R$5,00 de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Partida já começou, precisamos de alguns disparos, com apenas alguns centímetros dos jogadores, esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso, o que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe R$50,00 para começar e 5% de bônus do depósito. O pet barretfrog mais barato anunciado está a R$910,00 pila e esse não é necessariamente o valor que esse item vai ficar o resto da vida. Agora vamos lá, bom, quem que é esse emblema aqui e por que ele está crescendo tanto de preço e por que a China gostou tanto dele? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, na China não é permitido nenhum skin que tenha ossos ou caveiro, então esse emblema na China não é assim. Esse emblema na versão chinesa do jogo é assim, galera. O negócio foi completamente transformado e por isso que lá é bem mais belo também. A gente na versão ocidental, ele está vendo um sapinho de osso, eles têm esse sapinho aí mesmo. E galera, esses emblemas que estão passando aí são os emblemas que estavam disponíveis na Operação Riptide. Foram descontinuados, tá? Esses pets nunca mais vão ser gerados mais. Eles são muito raros. A gente tinha a opção lá na Operação Riptide de pegar um pet, né, por duas estrelas e era completamente aleatório. Então assim, só quem gastou as estrelas naquela época que gerou esses pets nunca mais foi gerado, então são itens descontinuados. Não sei como você abrir uma cápsula, hoje não existe, né, desses pets. E aí se você me pergunta, ah, será que vale a pena eu investir nesse item? Eu te respondo, cara, a utilidade dele é ser aplicado em um agente. Igual eu tenho aí no meu agente aplicado esse pet The Boss, que também está valorizando muito, mas é assunto para outro vídeo. Então a única coisa que você pode fazer realmente com esse emblema, esse pet, é aplicar em algum agente. Ele fica para sempre no agente. E ao meu ver, a China realmente só encontrou um item que estava bem escasso no mercado e manipulou. Porque a gente não tem uma outra utilidade para esse item e não é algo que devia estar custando mil reais, mas está. Portanto, a segunda utilidade para esse item é apenas especulação. Ou você aplica esse item e nunca mais consegue vender o agente pelo preço que você pagou nesse emblema. Ou você guarda esse item esperando que, ou melhor dizendo, especulando que possa subir de preço. E aí, o que você achou dessa doideira? Na minha opinião, faria mais sentido esse pet que está no meu agente subir para mil reais, o pet The Boss, que é o mais lindo. Só que, de certa forma, esse emblema também valorizou. A gente viu aí 50% de valorização só na última semana. O que mostra que a China também deve estar manipulando esse emblema aqui. É para a gente aprender mesmo que dá para investir em itens muito loucos de nichos diferentes aí do CS. E o que importa realmente são os itens estarem descontinuados e não estarem sendo gerados mais. Esse é o fator principal para um item valorizar na economia do CS. E vai continuar assim o CS2, claro. Então, galera, mais dicas sobre skins e investimentos aqui no canal. Ativa as notificações. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.